Música 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 Enfimou, cando se encontrar um trabalho. Há de trabalho à casa. E aí, E aí. O, não está? É um bom dia. É um bom dia. Mas as pessoas amigas do seu corpo. Mas a gente tem que jogar dinheiro. E aí você tem que pegar sua cidade. Um sono de salveira. Eu sou um penseiro. Olá! É só mais gostoso. Então, vamos lá? Tô com um fogo. Tô com um fogo. É um bom fico. Música Tô com uma amarela. Tô com um fogo. Tô com um fogo. . 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 E aí Vamos lá! A roupa é super bom! O que é aqui? É uma coisa super boa! ae ee ae ae o o É um pouco de chave. Eu acho que é um dia de chave. Você vai aqui em torno de jovem? É! É legal! Aqui é o Walshokri. Aqui é o Walshokri. A gente não está deimente. A gente não está deimente. Já, já está em um sozinho. Já está deimente. A gente não está deimente. Onde está o pão. esclarei se você não vai estar indo não vai estar muito ruim só estou me rindo não vai ficar não vai ficar não vai ficar e não vai ficar está ficando para gente que não vai ver a gente vai ficar mais uma vez . . . . Aqui o bairro tem um bairro. A lua então tem um bairro. Olha o bairro do bairro. Aqui está o bairro. Eu já quero dormir, mas eu não vou dormir. Então, eu vou dormir. Vamos lá. E assim ficou pronto. 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 Neste processo, ela não tem nada. Neste processo, ela não tem nada nada. Na verdade, não tem nada nada. Então, não tem nada nada. É muito bom. Então, é muito bom. Queijo. Música A gente já está bem aqui E aí A gente já está bem E aqui A gente já está bem E aí E aí E aí Aqui E aí Olha só... O que é a minha pcsção? O que você está fazendo aqui? A gente está fazendo aqui. A casa está bem, mas não está. A casa está bem. Onde está? Onde está? A casa está em casa. É. O que é o que é que é? O que é que é que é a gente que está aqui? Eu estou comendo hoje, porque hoje é dia. Eu estou comendo hoje, mas hoje é dia. Mas aqui no meu corpo não se sente. Não? Não, não. Aqui é o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa aqui. O que é que é que eu vou fazer? É que eu vou fazer. Você não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Então, vamos lá. E aí Não sei se Gostou? Gostou? Gostou, eu mandar um prazer Gostou? Me mandou para fazer isso Gostou? Gostou? Eu vou fazer isso Gostou? 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 ... Eu sempre falo aqui para falar Então, eu acho que é muito bonito. Eu acho que é muito bonito. É muito bonito. Eu acho que é um bom de aice expressão. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô muito com o que eu estou comiante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto muito de comer. Achei é muito saudável. Achei é muito saudável. Aqui, aqui. Eu gosto de ver onde eu gosto. Eu gosto de ver com a gente. Um tipo de dângos eleis Hoppe e foi encostado Eu diria que eu acho que eu não gosto Cara, eu acho que é uma cama É uma cama de rua Eu acho que ele está, um bacto Ela é cada um bacto Eu acho que ele tá aqui Então ele tem um bacto Não se sentiram mais pralevel. Eu espero que o bacto Um bacto ae tipo as vezes ele é o que eu vou dar eu é para que você se o que você tiver eu não tenho nada eu não tenho Sicherheit eu não tenho nada ae está É isso aí. Mas vou comprar a casa. Porque eles já estão meverem. eu acho que não estão indo. Eu vou jogar o filme pra também. Seja calma! Onde está a hora? aredi 12 minutos. Foi tão fácil... Esse lugar está em sala de ver. Eu não acho que tem a casa aqui. Então eu vou pegar a casa. Eu posso pegar a casa aqui. Olha como atentador. Pocê até 5 minutos do break time. É isso aí. O que é? O que é? O que é que é? Tem que ir pra cá. O que é? O que é? Ok, ok. Estamos em um dia de noite e estou aqui, mas eu não vou ter tempo. Meu dia, eu estou aqui. Eu estou aqui para você. Estou aqui para a minha vida e agora em dia. É um dia que amamos. Tão de luar o que é que eu vou fazer. É um dia que eu vou fazer. Dia de luar. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer. É um dia que eu vou fazer. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer. Diz novos é um milho e dos milho e dois milho é um milho. Monofline, amigalão, 100%, and a white are no辣. Nos vedem dois ter meses, dois ter medias. Muito bizco, um bãço um milho, cinco milho e os milho. Morales em mato de um milho e muito terrível. Oh, você tem um milho de milho. Mato de um milho, agora eu tenho um milho para criar em um milho. Apenas minhas cortas e cortas. Apenas minhas cortas. Achei Então, eu gostei que a gente gostou de comer muito. Eu vou pegar o meu rosto. Eu o meu pôtrei. Eu vou pegar o meu bairro. Eu vou pegar o meu bairro. Eu vou pegar o meu bairro. Acabou, seu amigo. Acabou, meu amigo! Tomei, olha lá. Você é muito lindo! Acabou, tete. Eu vou te dar uma mão aqui, eu não sei. O queTheirou é o que ainda está na vida. E aí o que está conhecida? O que está dentro? Em mente já está na vida. O que está no limite? Este é o outro? Este é o outro. Estou aqui? É. Estou muito feliz. E o que tem a meia que está gostado? O que é explanation que você tem? A primeira receita você tem, é o estilo de simple. Simples de simple. Chu-chu, inferior de salão. Não precisa ser. É caliçante, fruto,โ KO. Aqui ele está... Não é uma coisa que me causa. Ah, caliçante. Caliçante! A ele não vai sair? Fui para você fazer fechim? Ele tem fome muito tempo. Alô, tá tranquilo. Lá. Cogra. Aqui tem a minha vida. Seu feliz. Seu feliz. Eu sou uma criança, mas que eu não me deixo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto muito de ver... Ae, tem um gostoso. Eu gosto de ver... O que é isso? E aí Aqui tem a gente que vem aqui E aqui O que é isso? Oh, tem uma bêbado Nós vamos fazer um sênque de chuva Vamos fazer um dia Ahá E aí É que é um dia de semana 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 Um dia de semana É um dia de semana Tchau Tchau Bem, não é muito bom. Aqui é muito fata. Quando você virá-lo, o que é legal? Não é? E aqui dentro de casa não é? 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 A foto é assim que não está me fazendo. Você já tem uma camada de uma roupa de maçã. É muito legal. Agora vamos lá para o marco de maçã. A cara que você vai lá para ir com um boteiro. O que está queimando o vídeo? O que é só? Eu tô com a lia não, mas Muito bom Eu quero que o meu mundo é muito gostoso Aqui está muito bocado Eu vou voltar porque ele é muito bom Eu vou fazer isso aí. É que eu estou falando. É muito bom. 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 Você está gravando isso? Estou gravando isso? Foi mais forte, foi. Olha que legal. Vamos fazer isso. Não há tanto. Ah! Eu estou aqui. Eu estou nadindo. Eu tenho não me confundi. Não, não há tanto. Eu estou com o cabelo, não estou aqui. Você não é essa de car me limpia. Especialo para ver. Por isso é muito importante. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo escrever mais uma foto. Não consigo escrever mais um pouco. Jovem e o meu filho. A foto não vou escrever. A foto não consigo escrever. A foto não consigo escrever. Eu não consigo escrever. Nisso é o meu filho? Eu não consigo escrever. Eu não sei. Então, 4 colíms. 4 colíms e 4 colíms. E aí, o que é o papel? E aí, o papel? E aí, o que é? É, o QR Code. Qual é o papel? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! O papel do papel do papel. É bom! O papel do papel do papel. O próximo vídeo, até a próxima! Não é o meu fã. Agora eu vou botar o final. Gosti, porque era o meu fã? Eu vou te dar uma foto. Vou te ensinar o meu fã. Ai, vai. Ai, agora eu vou te ensinar! Fai deche! A cara mais forte, a cara mais forte. E a cara mais forte. E a cara mais forte. Ah, agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas eles estão fazendo esse vídeo aí, então? Mas ele tem o vídeo. É difícil de fazer isso. 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 E aí? Tchau! A gente tem um pouco mais saudável. Eu vou fazer isso aqui. É muito bom. A gente tem que comer tudo isso. Isso é muito bom. A gente tem um pouco mais saudável. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Força a próxima. Uma vez todavia nasado antes, quando olukanros? o mas ainda não. G digamos que bem. Parada. Não é que nem berce. você lutou com bone, com bone이처�prez. A gente também provín assembly de 200 mil non rural. Prazer, a gente vai comer a frio Você consegue ăn aqui É um o fogo de coife A gente vai tirar uma frio Essa foto é o sombrio O que é muito bom? Supliando a água e a água. E a tia com a água. E tudo bem? Vamos lá. Obrigado. O que é isso? Veja aqui! Tchau.